Dupla o planet, dupla o planet Cocô Miau Quando tô de frente parece que tô de lado Quando tô de lado parece Que tô de costa Quando tô de frente parece que tô de lado Quando tô de costa parece que tô de frente Ai meu Deus, sai bode Chuta na mão do cara, tá que bobeira Ai, isso é isso Ei gata, me ajuda Ai, sai daqui Eu tava numa festa de aniversário Ai, ai, ai Ai, ai Ai, subiu, calma, só me ajuda, por favor Lá em cima do pêlo tinha um copo de veneno Quem bebeu morreu Não, quem morreu foi você, eu sempre morro Tá na hora do mingau de quinoa Que des elegante Boa noite, calô, tudo bem Ai, ai, ai Eu só queria te cumprimentar Que você é tão bonita É, tão bonita, sempre o mesmo papinho Ai, meu poup Gostaria de ir no baile comigo Ah, pelo amor de Deus Respeita-me, espete Ai Respeita Caramba, calô Ei Ai, meu Deus Chocolate 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 Amiga, amiga Seu oeste tá vindo Age naturalmente, tá? Tá Tá nervosa? Ai Tá confortável? Leviosa 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 Leviosa, não Leviosa Ai, meu Deus Não, tá errado esse aqui Esse aqui eu nem vou ver Vou passar reto, tchau Esse relatório Tá errado Vai embora Só fazem merda nos relatórios Deixa eu ver esse aqui Eu não acredito que eu perdi mais uma partida ranqueada Que time lixo, que time lixo, que time lixo Ai, ele foi de colorido Eu vou te pegar agora, eu vou te pegar Pra você muito melhor Vem aqui Você vai ver o ele foi de colorido agora Ele foi de colorido Ele foi de colorido Ai, cara Para com isso, cara Pronto, já foi aqui, né? Aí Vem cá Tá, vamos lá Então eu vou subir aqui Bem fofinho Gato fofinho, né? É, olha só como é que eu sou fofo Eu me jogo no chão Isso, fecho no close aqui Que job sem graça Um pássaro? É um avião? Não É o Super Cabra Man Super Cabra Man Nossa Que cabra Eu estou aqui para avisar todo mundo do degrau perigoso Ei, cara, cuidado com o degrau O degrau aí Que burro Eu te avisei do degrau Tá tudo bem? Tá tudo bem com você? Meu fígado, cara Fígado? Você tá bem? Vai pra lá Então vai Se machuca aí Bebeu água Tá com sede Tá falando? Olha, olha, água mineral Água mineral No último episódio de Durango Cat Escapou de todos Eu não deveria ter comido cinco latas de tatê de uma vez só Esse rapaz se encontra preso aqui na 27ª DP Bebeu este muito, foi? Foi o demônio que botou pra nós beber Baby, baby do biruleibe, leibe Ah, vai te tomar no... Cuidado Droga Onde... Pisa Cuidado Pra não fazer barulhinho Quem tá aí? Oh, não Arnaldo, é você? Acho que você tá chegando nessas horas da tarde Olá, gataiada Eu sou da Vigilância Sanitária E vim fazer um especial nessa comidinha Deixa eu ver Oh, enganei você Uh, uh Bonitinha Vem cá, vem É só você fazer assim Ah, tá bom Assim, ó Não tão forte assim você mata o moleque Chama a ambulância Amassa, 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 amassa Será que dessa vez vai ficar igual a receita que ela faz? Eu sempre coloco no forno e sempre fica tudo queimado Eu amasso as bordas certinho do jeito que ela pede Amassa, 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 amassa Vem cá Pode ir Oh Tá lá Tá Vamos assustar ele, hein Vamos Vai Vem cá Tá Oh, você peidou Ah não, acho que sou eu Deixa eu ver Vem Senão ele vai acordar Eu que tô fedido mesmo Vai Vem Vai Capricha Capricha Aham Tá Tá Vai Vai Fala, mano, de boa, mano Oh, da hora essa pelagem aí, hein Da hora, hein, essa pelagem Oh, você vai, mano, volta aqui Volta aqui, ó, rapaz Oh, essa pelagem aí, dá um casaquinho da hora lá pra uma dama da quebrada, hein Não faz isso não, cara Você é louco, tio Pegaram a pelagem semana passada Não, véi, vai Vai tirando a pelagem, não quero saber não, mano Não, quero saber, vai, tira aí o bagulho Comendo aqui, bonitinho, gostosinho Ah, não fui eu, não fui eu Desculpa Cala aí, se sorrer, cala aí Você tá salvo, fica tranquilo A correnteza não vai mais te levar Vamos fritar Pois é, a gasolina tá caro, o pessoal que tá indo mais de Tartuber agora, né Eu não sou seu mestre E se não fosse você, nada disso não aconteceria Não, não, ele não é nem mal Ei, você não é mal, não Oh Cachorro, cachorro, você não é mal, não Ei, cadê ele? Onde ele foi? Eu preciso falar pra ele que ele não é mal Cachorro Onde ele foi? Manda o beat aí, colega Vai 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 Manda, manda o beat Manda, 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 manda Vai Jéssica, eu não vou deixar você escrever pra ele de novo, Jéssica Não vou deixar você escrever pro seu ex É ex, larga essa caneta Larga essa caneta, não vou deixar, não vou deixar Jéssica, olha pra mim, Jéssica Jéssica Não adianta, não vou sair daqui Eu vou tentar aqui Não, não, não Não adianta Você não vai escrever pra eles, Jéssica Para de me soprar Jéssica, para Amiga, você mereceu Você mereceu esse tapa Cagar e jogar a minha parte preferida do dia pra matar o trabalho Ah, sweetie Eu adoro fazer sweetie, mas o melhor é Sugar crush Ah, sugar crush E um Delicious Exato Ei, vai logo, quero usar o banheiro Calma aí, eu tô jogando Candy Crush Vai logo, banheiro não é seu, não Tá, tá Eu tô de saco cheio Todo dia a mesma coisa Uma pilha de louça pra lavar e ninguém Ninguém, nenhum filhinho aqui da mamãe pra ajudar Impressionante Todo dia Mãe Foi aqui que pediram o Uber pra quatro Ah, sim, fui eu Pera aí, deixa eu ver se o pneu tá muito cheio aqui Porque pra me levar É o senhor? Sim, sou eu, sim Olha, mas infelizmente não vai dar Não tem problema, eu vou aqui na frente Não, não, não Ô senhor O senhor está muito grande Não, calma aí Eu vou me ajeitar melhor aqui Não, não, vai ter como Eu não consigo entrar aí dentro Eu não vou te levar Eu vou te dar zero estrela, senhor Ô senhor, ó, pera aí Perdeu Lava louça pra mim Porque eu tô sem tempo Ah, mas tem tempo pra jogar videogame Tem tempo pra brincar de barbie, né Impressionante Ninguém me ajuda Nem pra lavar a roupa ajuda Nem pra lavar as calcinhas Lavar as cuecas Ninguém me ajuda Quero ver Quero ver quando eu morrer Como é que vai ser Uma pilha de louça pra lavar Impressionante Ninguém ajuda Eu vou me ajeitar melhor aqui Quebrou o meu carro Não, o meu carro Ou o meu retrovisor não Retrovisor não Eu vou fazer de um jeito Ou de um negócio Retrovisor não Eu vou fazer de um jeito aqui Que não vai atrapalhar ninguém não do senhor Meu carro, desculpa Desculpa, eu acho que tocou o alarme Debrou o meu carro Como eu vou trabalhar agora Eu vou me ajeitar melhor aqui Eu vou dar uma... Socorro Sobe, meu senhor Não, não, não Deixa eu tirar o escapamento Não, não Eu vou dar uma... Eu vou fugir desse maluco Tchau Tchau, meu Deus Perdeu, perdeu Passa o pacote 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri